Padre Patrick Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB, explica que o cartaz da Campanha da Fraternidade 2020 remete à figura acolhedora e cuidadora de Irmã Dulce. Qual seria então a imagem, a figura do bom samaritano para os dias atuais? Isso antes de sair a data da canonização de Irmã Dulce. Aí pensamos na Irmã Dulce como aquela que vive o cuidado, como dedicação total ao outro, mas não qualquer dedicação, uma dedicação que brota da experiência que ela tem com Jesus Cristo, pois a vida doada é a vida santificada. Então foi pensado na imagem da Irmã Dulce como um bom samaritano para os dias atuais para que possa estimular também diversas ações de cuidado, revelando que a vida é um intercâmbio de cuidado e de compromisso. Padre Patrick destaca que o texto base da Campanha da Fraternidade 2020 já está quase pronto. E os outros materiais que ajudam na reflexão da campanha também estão em processo de produção. Os bispos fizeram algumas observações e essas observações serão colocadas agora no texto e a previsão é que no final de setembro as edições já possam publicar, de modo que no início de outubro, a mesma data que coincide com o Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade, já seja disponibilizado para todo o Brasil. E as outras peças, como a Via Sacra, os roteiros, serão produzidos a partir da definição do texto base. E para o ano que vem teremos uma novidade que é um retiro popular, que ajudará as comunidades a viver a quaresma nessa perspectiva do cuidado e da vida doada. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.